Fred Silveira, conta a história. O Fred tá ouvindo ali a gente agora. Tá difícil, eu sei que o barulho tá alto aí. Conta pra gente, Fred. Exatamente, Branquinha. A gente tá aqui agora, continua trazendo informação. Eu vou primeiro trazer o assunto com o pessoal da CPE de Anápolis, porque inicialmente um homem com uma caixa de panela elétrica chamou a atenção durante uma abordagem, só que quando esses policiais abordaram não tinha nada de panela elétrica, não. O tenente tá aqui ao meu lado. O tenente, uma quantidade inclusive expressiva de um entorpecente, né? Isso, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fred. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, Fred. Na data de ontem, a gente recebeu via, diz que denúncia, uma denúncia que se tratava de tráfico de drogas. Fato esse que estava sendo ocorrido no setor Filóso Machado. Diante das informações, a equipe deslocou até o referido setor, intensificou o patrulhamento, quando em determinado momento foi visualizado de um indivíduo que trazia consigo uma caixa em instituto suspeita. Foi procedida a abordagem e ao ser questionado o que ele trazia consigo, ele informou que dentro da referida caixa havia uma panela elétrica. Foi solicitado que essa panela fosse aberta e no interior dessa panela foram localizados aproximadamente dois mil comprimidos de êxtase. Ora, tenente, criminoso, quanto mais, já com passagem pela polícia, era responsável por distribuir-se a droga ali na região. Exatamente, Fred. Ele era responsável pela distribuição e ele nos informou que esse entorpecente seria distribuído apenas na cidade de Anápolis. Então, assim, uma grande quantidade de entorpecente a ser distribuído na cidade de Anápolis. Um duro golpe para o crime organizado. Tá aí, parabéns, pessoal da CPI. E um detalhe, teve confronto também. Teve uma situação de confronto também, aquela história do criminoso. Ele escolhe como ele vai terminar o dia dele. Ou preso ou então morto. Que geralmente decide enfrentar as forças policiais do Estado de Goiás, que são muito bem preparadas. Agora, nessa situação, criminoso tentando sempre contra a vida dos policiais, né, tenente? Exatamente, Fred. Você falou muito bem. É o criminoso que escolhe o desfecho da ocorrência. Na manhã de hoje, logo após o recebimento de várias informações que davam conta que criminosos que praticavam roubos na cidade de Anápolis e região, inclusive, Fred, esse indivíduo foi alvo no mês passado de uma operação ocorrida na cidade de Anápolis, que teve a participação do GRAER, da CPE e também do Batalhão Rural. Esse indivíduo conseguiu fugir do cerco policial. Entretanto, a gente recebeu informações que ele poderia estar no setor residencial das Flores. A equipe, diante dessa informação, intensificou o patrulhamento no setor, conseguiu localizar a residência de um dos indivíduos. Ao chegar na residência e proceder à averiguação, foi visualizado dois indivíduos no interior da residência que, ao perceber a presença dos policiais, evadiram. na averiguação, foi possível ver que eles portavam arma de fogo. Esse indivíduo saiu por ano muro e também telhado da residência. Em determinado momento, esse indivíduo pulou para a rua de cima. A equipe deu a volta. Foi quando percebeu que uma senhora saiu desesperada da sua residência, gritando, tem um indivíduo armado aqui na minha casa. Foi possível ver que o indivíduo pulou para a casa do lado. A equipe, então, procedeu com o adentramento, foi recebido com disparo de arma de fogo, houve o revídeo, a neutralização, posteriormente, houve o socorro desse criminoso que apresentava sinais e tais. Entretanto, ele foi a óbito no hospital. Tá aí. Eu quero parabenizar toda a equipe da CPE. Obrigado pela parceria, sempre trazendo informação e principalmente por esse trabalho excepcional lá em Anápolis. Branquinho, é aquela história, né? O tenente falou e a gente repete aqui. O criminoso escolhe ou ele vai para casa, aliás, não, para prisão vivo ou ele escolhe esse enfrentamento que ele sempre leva a pior, né, Branquinho? É isso mesmo, Fred. Policiamento ostensivo e intervenção rápida. Estendo aí os parabéns para toda a equipe.